Anuncio, primeira sessão extraordinária do dia 3 de agosto de 2021, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 4154 de 2021, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a criar linha de crédito para o fomento dos empreendimentos econômicos desenvolvidos em territórios de favela, da forma que menciono. Pareceres. Deixa eu fechar o som aqui. Agora. Pareceres. Na Comissão de Constituição de Justiça pela Condicionalidade. Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, favorável. Defesa dos Direitos da Mulher, favorável, com emenda. De combate às discriminações e preconceito de raça, cura, etnia, religião e procedência nacional, favorável. De cultura, favorável. De trabalho... De cultura, favorável. De trabalho e legislação social, seguridade social, favorável com emenda. De economia e indústria e comércio, favorável. De orçamento, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores e deputados Carlos Mink, perdão. Deputados Márcio Pacheco, Dani Monteiro, enfermeira Regiane, Carlos Mink, Eleomar Coelho, Mônica Francisco, Nel de Carvalho e Márcio Pacheco. Tem microfone aberto. Deputado Eleomar Coelho, primeiro, boa tarde aos deputados que estão remotamente. Deputado Carlos Mink, deputado Eleomar Coelho. Agradecer as palavras lá, Mink, muito agradecido, meu irmão. Está fechado. Para emitir parecer, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos humanos, defesa dos direitos da mulher, de combate às discriminações e preconceito de raça, coletimia e procedência nacional, de cultura, de trabalho, legislação social, de segurança social, de economia e orçamento. Sobre as emendas de plenário, convido o nobre deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados e deputados, é uma honra enorme, pela primeira vez, nesta nova casa, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, saúdo a todas e a todos, em especial aos membros do colegiado, da Constituição e Justiça e de todas as comissões. Que sejamos aqui todos abençoados e tenhamos um trabalho profícuo em prol da sociedade permanente. Senhor presidente, então, para emitir o parecer sobre o projeto de lei 4154, pela Comissão de Constituição e Justiça, o parecer às emendas de plenário. favorável com sub-emenda a emenda 1 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, favorável com sub-emenda a emenda número 1, favorável a emenda 5, concluindo por substitutivo, e antes de pedir forma a final de redação, o presidente dizer que não há coincidência de que a última matéria do plenário antigo foi de autoria do deputado Valdeck, e a primeira do prédio novo do deputado Valdeck. Então, é... Muito prestígio, deputado Valdeck. Muito prestígio. Terminamos lá e iniciamos aqui, com o deputado Valdeck. Concluindo por substitutivo, pedindo forma a final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, deputados e deputadas, o projeto é bastante meritório, já converso com o deputado Valdeck Carneiro, que é muito sensível à pauta econômica do Estado, mas também à pauta da cidadania nas favelas, e sei do seu compromisso e também do seu empenho, e esse é um projeto que faz parte do arco do trabalho do deputado Valdeck Carneiro. Então, o projeto é bastante meritório, hoje, quando falamos de territórios de favela e periferia, precisamos olhar para esses lugares, não como o olhar das mazelas, das violências, da criminalidade, mas o olhar de gente humilde, de gente trabalhadora, que precisa de oportunidade e investimento. E é um pouco disso que traz o projeto do deputado. Portanto, é favorável a diversas emendas que vêm no sentido de aprimoramento do projeto, sendo elas a 2, a 3, a 5 e a 7, e contrário às demais. E, senhor presidente, por fim, queria anunciar a todos que, na quinta-feira, eu tomo a minha primeira dose da vacina. Como sou a deputada mais jovem aqui, sei que isso significa dizer que há uma alerje com a primeira dose, 100%, e boa parte de diversos deputados com 50%. A nossa casa avança no processo da vacinação e, com isso, também é garantia das nossas vidas nesse lugar. Então, viva o SUS, viva a ciência e viva a vacinação. E estou ansiosa para a quinta-feira. Ok. Pela Comissão de Combate às Discriminações, Preconceito de Raça, Cura, Etnia e Religião em Procedência Nacional, é o eterno líder, deputado Carlos Mink. Sem som, Mink. Seu equipamento está fechado. Deputado Mink, seu equipamento está fechado. Aí. Para mim está aberto. Deputado Mink, por favor. Deputado Carlos Mink, atenção, assessoria do som. Vamos testando, Mink. Está sem som. Deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. favorável ao substitutivo, Mink. Mink, o som não está saindo aqui. Então, V. Exª vai fazer um favor de fazer aqui via tel. Já está ao vivo aqui. Ateja o seu telefone e fale, por favor. Som. Aí. Tem voto favorávelmente ao substitutivo. Ok. Deputado Carlos Mink, favorável ao substitutivo. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Tem voto favorável ao substitutivo da CCJ, presidente. Obrigado, Eliomar. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Um instante, Mônica. Por favor, ali mesmo, Mônica. Pode ser, por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas, senhores deputados e deputadas, servidores e servidoras, e quem nos assiste. Muito bom poder estar aqui de volta, vacinada com a segunda dose ontem, e celebrando a ciência brasileira. Bom, celebrar aí o projeto. As emendas de número 1, 2 e 3 aprimoram a relação do projeto, que é extremamente meritório, visto que visa fortalecer os empreendimentos econômicos desenvolvidos em territórios de favela, através das concessões de linha de crédito, pela AGRIO. Por outro lado, entendo que as demais emendas não aprimoram o projeto, razão pela qual são rejeitadas. Aproveito para reforçar, presidente, que o entendimento de que o Brasil tem hoje mais de 13 milhões de pessoas morando em favelas, sendo o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que é o único da região sudeste, com mais de 10% da sua população, vivendo em favelas, as áreas de especial interesse social, segundo a pesquisa Economia das Favelas, Renda e Consumo nas Favelas Brasileiras. Desenvolvida pelo Instituto Data Favela e Locomotiva, encomendada pela comunidade DOR, os moradores e moradoras de favelas movimentam cerca de 119,8 bilhões por ano. As favelas movimentam um volume de renda maior que 20 das 27 unidades da federação. Além de corresponder à necessidade dos territórios de favela, o presente projeto está em sintonia com a Lei 9.131, de 14 de dezembro de 2020, que instituiu o Plano de Desenvolvimento, Cidadania e Direitos em Territórios de Favela. Isso posto, meu parecer, a emenda de plenário desse projeto, 4154 de 2021, é favorável às emendas nº 1, 2, 3 e 5 e contrário às emendas nº 4, 6 e 7. Obrigado, deputada. Permite parecer pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Fermeira Rejane. Presidente, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência por esse novo plenário, pela atividade de hoje, tão democrática, tão importante, para o Estado do Rio de Janeiro, e dizer da nossa satisfação de estar aqui de volta, com praticamente todo o plenário já vacinado, com as duas doses, eu também estou vacinada com as duas doses, e dizer da nossa motivação para continuar nessa luta pelo povo fluminense. Obrigado, deputada enfermeira, mas lembrar, todas as senhoras parlamentares, os senhores parlamentares estão de parabéns, toda a mesa diretora, toda a Assembleia. Eu aqui sou só representante de vocês, com muita honra. Obrigado, deputada. O que a gente mais gosta no senhor é essa humildade muito grande. Obrigado. Parabéns. Pela comissão de... Vou dar o parecer. Por favor. Então, parabenizar o deputado Valdeck, esse projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar uma linha de crédito para o fomento de empreendimento econômico, desenvolvido em território de favela. Para nós, mulheres, é fundamental que, como foi falado aqui, a favela não seja vista só com espaço de venda de droga, um espaço de violência, um espaço de morte. É preciso entender que a favela é formada de moradores dessa cidade. São fluminenses, cariocas, que vivem, trabalham, estudam. Mulheres, que para nós é importantíssimo ter essa possibilidade de ter um fomento para se tornar empreendedora no Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, das emendas que foram apresentadas, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher é favorável à emenda modificativa número 1, número 2 e número 3 e contrária às demais emendas. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada enfermeira Regiane. Permite parecer pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Meu presidente, meu presidente, está me ouvindo aí? Sim, Bebeto. Eu estava aqui numa luta de nada, mas graças a Deus, com a ajuda da Aline, aí eu consegui entrar agora. Valeu. Valeu, meu irmão. Já que nós estamos votando o substitutivo, para emitir parecer em relação ao substitutivo, deputado Valdeque Carneiro, autor da proposta original. Presidente André Siciliano, saúdo aí o seu auxiliar de luxo na mesa diretora hoje, o André. Eu quero primeiro agradecer a Vossa Excelência. Agradecer porque, como o deputado Márcio Pacheco mencionou, no encerramento das nossas atividades ordinárias, no plenário Barbosa Lima Sobrinho, o último projeto de lei votado, aprovado, que já virou lei, porque foi sancionado, foi um projeto também relacionado a essa agenda de desenvolvimento de cidadania e direitos em território de favela. Um projeto pelo qual, agora lei, né, pela qual o Estado está autorizado a fazer todo o recenseamento dos equipamentos existentes nesses territórios, nas mais diferentes áreas, para favorecer a retomada ou a implementação de políticas públicas, iniciativas e programas. Agora, Vossa Excelência, de novo, faz esse gesto, pelo qual eu agradeço, de iniciarmos um novo plenário, este novo ciclo de trabalho legislativo da Assembleia Legislativa. Eu cumprimento Vossa Excelência pela linda solenidade que tivemos hoje, inclusive com a participação artística de alto nível da Escola Vila Lobos, com todos os poderes constituídos no Estado, os órgãos autônomos, uma mesa das mais representativas do Estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente começa os nossos trabalhos com um novo projeto de minha autoria e dentro desta agenda, que é a agenda do desenvolvimento da cidadania e dos direitos nos territórios de favela, desta vez, trata-se de uma linha de crédito que a AGRIO poderá abrir para fomentar especificamente empreendimentos econômicos nesses territórios. Eu quero agradecer, além do deputado André Siliano, os deputados e deputadas que fizeram emendas e que foram aproveitadas. Eu discuti com a CCJ, agradeço ao deputado Márcio Pacheco e a assessoria da CCJ, emendas que levaram em conta, por exemplo, empreendimentos não apenas comandados por mulheres negras, mas por mulheres vítimas de violência, deputada Renata Souza, que foi incorporada ao texto da lei, a questão de empreendimentos também reconhecidos como da economia popular, deputado Enfermeira Rejane, deputado Luiz Paulo também trouxe contribuições importantes que foram incorporadas ao projeto, deputado Rodrigo Amorim. Então, eu agradeço demais aos deputados e deputadas que colaboraram. Aquele projeto citado pela Rejane, que instituiu o plano de meta das favelas cidadã, que é lei também, vai produzindo esses filhotes e eu quero, portanto, agradecer e dar o parecer favorável ao substitutivo da CCJ e já consignar aqui, presidente André Siliano, três coautorias a esse projeto. Presidente André, queria consignar três coautorias, deputado Márcio Canella, a quem agradeço pela gentileza, deputada Dani Monteiro e também o próprio deputado André Siliano, que eu tinha conversado com ele sobre ser autor desse projeto no final ainda do semestre passado. Então, eu queria consignar essas três coautorias, sem prejuízo, André, de vossa excelência ao final, abrir a coautoria caso o projeto seja aprovado, para quem quiser subscrever que a Lerge, através desses projetos e de outros, tenha assumido uma pauta muito forte de desenvolvimento de cidadania, de enfrentamento às desigualdades nos territórios de favela. Portanto, o parecer é favorável ao substitutivo. Ok. Pela comissão de orçamento, o deputado Márcio Canella. Sr. Presidente, o parecer é favorável. Quero também cumprimentar nosso grande amigo pescador Andrézinho. Um abraço, Andrézinho. Favorável. Os pareceres emitidos em votação o substitutivo conforme a final de redação da CCJ que a presidência já definiu. Tem uma questão a ponderar aqui com o autor da lei. Fiz, inclusive, uma emenda. A gente conversou antes uma emenda que acrescenta, que é positiva. Mas o meu receio, Valdeque, é o texto do substitutivo ter entrado essa distinção específica para a mulher negra. Essa é a minha... Entendeu, Presidente? Então, eu pedi aqui uma... A V. Exª, se puder, suspender o trabalho durante dois minutos. Deixa a sentar em caminho. Estendeu para as mulheres. Vai daí, um instante. Vai lá. Deputado Rodrigo Amorim, na verdade, nesse dispositivo é um dispositivo meramente autorizativo. Se a Ager Rio desejar, ela poderá, ele é meramente autorizativo, abrir, assim, abrir uma cota dessa linha de crédito, não só para mulheres negras, para mulheres negras, para mulheres chefes de família e para mulheres vítimas de violência. Mas é meramente autorizativo. Mas no texto tem específico da mulher negra. E aí, o que suscitou dúvida dos demais deputados é justamente essa exclusão, porque numa favela, por exemplo, eminentemente branca, como a Rocinha, e que passa pelos mesmos problemas sociais, as mesmas dicotomias, acaba, ao meu ver, com salvo melhor juízo, com todo o respeito, mas atrapalhando uma iniciativa tão benéfica que a Vossa Excelência apresenta. Então, nesse sentido, presidente, se não tiver um acordo nesse sustituto... Deixa eu fazer um encaminhamento para que a gente possa chegar ao texto. Eu vou pedir a verificação. por favor. Autoriza a conceder empréstimo às mulheres, às mulheres chefes de família, às mulheres... É isso. Está ok? Pode ser dessa forma? A emenda número 1... Não, um instante, por favor. ...do deputado Luiz Paulo... Deixa eu só ver se... Contempla. Deputado Valdez, sem problema. Deputada enfermeira, por favor. Então, presidente, a emenda número 1 do deputado Luiz Paulo contempla a questão acrescentando às mulheres negras e chefes de família. Então, a comissão votou favorável a essa emenda. Então, nós vamos estender todas as mulheres. As negras, as brancas, todas as mulheres. Porque já é, o projeto já é. Ok. Então, pode ser desse tanto... Deputado Márcio. Nesse caso, eu peço até qual autoria do deputado Valdez, presidente. Não vai conceder para qualquer um. Calma. Então, chegamos ao entendimento. Em votação, substitutivo, com a correção pedida. O senhor, de que aprova, para o Maneça, como estão, aprovado, vai autógrafo. Declaração de voto antes... Só pedir para que a gente possa ser breve, mas antes vamos encerrar o plenário, a pauta, e depois voltamos. Falta mais uma só. Eu vou abrir primeiro para a coautoria e depois para a discussão. Para a... Declaração de voto. Anuncio, anuncio em regime de urgência e discussão única a Projeto de Lei 4308 de 21, de autoria do deputado Eliomar Coelho e Flávio Serafini, que reconhece a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto de Terras e Catografia do Estado do Rio de Janeiro como de relevante interesse social e econômico do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, de Economia e Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Depois que o deputado Márcio Canella passa aqui no microfone, eu não... Tem que fazer um exercício aqui. Alá Roberto Carlos, aquele de lado, assim. Eu charar. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Seaza, nosso amigo, ponta-esquerda. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, o parecer é favorável, mandando aqui um abraço muito especial para os autores, em especial para o deputado Eleomar Coelho, desejando que o seu filho, Rodrigo, se estabeleça o mais prontamente possível. Da mesma forma que a presidência deseja. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, parecer é favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, senhor presidente. Por favor. Presidente, só para testar se meu som está bom. Está me ouvindo? Sim, está ótimo, Miki. Um pouquinho baixo só. Ah, bom, valeu. Um abraço. Presidente, me tira uma dúvida. Sim. Imaginemos que a deputada Mônica está lá sentada. O senhor abriu para discussão. Ela talvez não tivesse tempo de chegar aqui para discutir. Não, ela só vai lá, levantar a mão para discutir. O senhor vai registrar. Da mesma forma lá. Todo mundo pedia discutir, todo lado. Deputado, por favor, Flávio. Senhor presidente, deputados e deputadas, em primeiro lugar, nos parabenizar por esse momento do parlamento. fico orgulhoso de inaugurar aqui a tribuna do plenário para discutirmos o projeto. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero também saudar o meu companheiro Eliomar Coelho, meu parceiro, autor também desse projeto junto comigo, que está com o filho sob cuidados médicos, por isso ele não está aqui presencialmente com a gente. Então, Eliomar, meu abraço e meu desejo de melhoras para o seu filho. Em terceiro lugar, em terceiro lugar, eu quero entrar no debate sobre esse projeto. A gente tem debatido muito na Assembleia Legislativa a necessidade de encontrar caminhos de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro. A gente tem um debate, por exemplo, muito profundo sobre a questão do petróleo. Mas a gente tem que discutir também a necessidade de enfrentar alguns problemas crônicos do nosso Estado, tanto econômicos quanto sociais. E do ponto de vista econômico e social, a gente tem na Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, no FIPERJ, uma ferramenta fundamental que tem que ser reconhecida pela sua relevância. hoje o Estado do Rio de Janeiro é um Estado com um grande litoral, proporcionalmente ao tamanho do seu território, um dos maiores do país, que tem historicamente um peso tanto da pesca artesanal quanto de diferentes formas de pesca. E o FIPERJ é uma ferramenta fundamental para ajudar a organizar e fomentar a pesca no Rio de Janeiro. Quando a gente debate que tem que diversificar a nossa economia, quando a gente debate a necessidade de se pensar alimentação saudável, quando a gente debate a necessidade de se pensar frentes de trabalho, a gente não pode nunca, num Estado como o Rio de Janeiro, desconsiderar a importância e o potencial da pesca e é isso que o FIPERJ tem feito nos últimos anos. Então, a gente que debate a necessidade, inclusive, de pensar a máquina pública de uma forma eficiente, é importante a gente reconhecer órgãos que trabalham pensando o desenvolvimento, fomentando o desenvolvimento, que não são órgãos que não têm finalidade, que não são cabides de emprego, que são órgãos que têm uma finalidade importante. E o mesmo vale para o ITERS, o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, um instituto que está previsto até na nossa Constituição, tamanha a sua importância e que é central num Estado onde a gente enfrenta permanentemente o problema da moradia precária. A gente pensar a regularização fundiária, o direito à moradia, é fundamental para enfrentar boa parte dos problemas que a gente vivencia. A gente tem visto desde a Zona Oeste do Rio de Janeiro até as diferentes cidades do interior permanentemente o problema da moradia, o problema do acesso à terra, do solo como problema fundamental. E o ITERS é um órgão historicamente dedicado a isso, que tem que ser fortalecido, que tem que ser ainda mais potente, que tem que funcionar ainda mais, mas que tem um papel econômico e social historicamente relevante. Então, o que o nosso projeto quer é dar esse reconhecimento, dar visibilidade para esses órgãos para que a gente possa fortalecê-los e fazer com que eles cumpram muito bem a sua função estabelecida. Então, esse é o nosso projeto, junto com o Eleonar Coelho, nosso parceiro em defesa de um Estado do Rio de Janeiro que tenha uma máquina pública eficiente, capaz de gerar direitos, transformação, de potencializar o nosso Estado. Ok. Em discussão. Está vendo o que queira discutir? Encerrado a discussão em votação. os senhores que aprovam o município como estão aprovados, vai a autógrafo. Para declaração de voto, antes, nós abrimos a declaração de voto, estão escritos, deputada Renata, deputada enfermeira, vamos abrir a coautoria do PL primeiro, Marta Rocha. Carlos Mendes, para declarar. Vamos lá, coautoria. No primeiro projeto da pauta, deputada Renata, deputado Flávio Serafim, Daniel Librelon, Dionísio Alexandre Kinoploch, Mônica, Samuel, Marta Rocha, Tia Ju, Célia, Eurico Júnior, Adriana Baltazar, Valdo Seaza, Canela, Deodalto, Marcos Vinícius, Valdeci da Saúde, Wellington, Marcelo Camilheireiro, Chico Machado, Luiz Paulo, Carlos Mink, Bebeto, Siciliano. Para declarar também, presidente. Estão escritos para declarar Renata, enfermeira, Marta Rocha, Carlos Mink e Alexandre Kinoploch. Antes, porém, um minuto pela ordem da deputada Alana. Um instante. Ok. Agora sim. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas e todos aqui que estão presentes nesse novo plenário. Antes de mais nada, eu gostaria de falar da satisfação de poder estar estreando aqui o novo plenário com todos vocês. E eu faço uso da palavra porque estamos no mês Agosto Lilás. E esse projeto é de minha autoria que fala sobre a prevenção e o combate à violência contra as mulheres. E essa é uma pauta que não é específica só das mulheres, também dos homens, é uma pauta nossa. Precisamos trabalhar com a prevenção, com a conscientização e dar um basta na violência contra as mulheres. E, já fazendo uso da palavra também, queria mais uma vez solicitar ao governador Cláudio Castro que seja, de fato, colocado em prática uma outra lei de minha autoria junto com a nobre deputada Marta Rocha que é o aluguel social para vítimas de violência doméstica. Essa lei, ela já foi aprovada e sancionada já há mais de um ano e até então o governo do Estado não iniciou o cadastramento para ser, de fato, colocado em prática. E, com isso, nós poderíamos estar salvando várias vidas porque, quando falamos do aluguel social, uma forma que a mulher se liberte do seu agressor podendo dar um novo lar aos seus filhos, com isso, nós estamos falando de uma alforria e uma libertação da escravidão dessa violência doméstica. Deputada Alana, por favor, tem que ligar o microfone antes, porém, por favor, para encerrar. Então, mais uma vez, eu quero pedir um olhar do governador Cláudio Castro com sensibilidade sobre esse tema, ainda mais sabendo que, durante a pandemia, as estatísticas de violência doméstica aumentaram de uma forma significativa. Então, eu queria pedir às minhas nobres companheiras parlamentares, à deputada Marta Rocha, que fez esse projeto junto comigo, deputada, que esse mês, o agosto lilás, nós possamos estar batendo nessa tecla constantemente para que ele possa se sensibilizar e, de fato, iniciar o cadastramento e o pagamento do aluguel social e, juntas, isso eu falo juntas, que, independente de partido, de bandeira ideológica, nesse momento, a nossa bandeira são as mulheres, são as nossas companheiras que não aguentam mais e estão sofrendo com a violência doméstica no nosso Estado e, principalmente, no nosso país. Mas, o nosso Estado iniciou a aprovação desse projeto, ele precisa ser colocado em prática, de fato, para juntos ajudarmos a salvar mais vidas. Obrigada, presidente. Para a declaração de voto, no primeiro projeto da pauta, projeto 4154, de 21, deputada Renata, seguindo a enfermeira Regiane, Marta Rocha, Carlos Mink, aqui na bloca e, ao final, o nosso autor. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero aqui externar e parabenizar o deputado Valdeque Carneiro por mostrar a essa casa um excelente projeto que garante crédito, microcrédito, àqueles pequenos empreendedores de dentro da favela. Senhor presidente, a favela precisa ser reconhecida, com dignidade humana, precisa ser reconhecida com a potencialidade que a favela tem, seja nos empreendimentos relativamente criativos, e a cultura está nesse processo, seja também nesse momento onde a nossa população está passando fome, onde o Brasil, hoje, tem 14 milhões de desempregados, onde a pandemia acirrou o processo de desigualdade, mas é na favela que as pessoas estão resistindo, estão sobrevivendo. E, assim como tem esse projeto excelente do deputado Valdeque Carneiro, e já agradeço de antemão ter deixado que todos nós pudéssemos compor em coautoria, quero aqui dizer, senhor presidente, o quanto que o olhar para a favela precisa ser desnaturalizado pela lógica, inclusive, da criminalização, da discriminação, um espaço onde vivem pessoas que querem dignidade humana, querem acesso a emprego, trabalho, renda, saneamento básico e saúde. Só para o senhor ter uma ideia o quanto que dá certo a gente entender a favela em sua potencialidade no Complexo da Maré, deputado Valdeque Carneiro. Junto com a Fiocruz, a Redes da Maré e a própria Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, foram imunizadas 34 mil pessoas em quatro dias de ações. Ações de mobilização daqueles que vivem na própria favela, daquelas instituições, deputada Marta Rocha e deputado Dionísio, que estão no chão da favela e da periferia, construindo a possibilidade das pessoas sobreviverem à pandemia. Então, toda a ação articulada com quem vive no território, dá certo. E deu super certo, quase 35 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, farão a segunda onda de vacinação para a segunda dose e é importante, deputada Marta Rocha, todos nós estarmos atentos, porque a presidente da Fiocruz fez questão de salientar no lançamento desse programa de vacinação em massa a participação da Assembleia Legislativa com o recurso de 20 milhões aportado por o enfrentamento à Covid-19 dentro das favelas. Então, aqui, senhor presidente, só para deixar evidente o quanto que entender a favela na sua potencialidade traz resultados concretos e salva vidas. Muito obrigada. Deputada, a enfermeira Rejane para a declaração de voto, por favor. Presidente, me inscrevi para declarar meu voto que, nessa situação de pandemia e de desemprego que a população carioca e fluminense está vivendo, a gente abrir o plenário dessa casa com esse projeto de lei é fundamental, porque nós estamos pensando naqueles que são mais vulneráveis da nossa sociedade. Nós estamos pensando naquelas famílias, naquelas mulheres, naqueles negros que estão passando fome no nosso Estado. A gente sabe que a ajuda econômica que nós votamos aqui dentro da LERJ não está chegando lá na pontinha, naquele que precisa, naquele que está passando dificuldades, naquele que está desempregado. Então, abrir essa casa com esse projeto de lei é emblemático e a gente poder participar e fomentar aqui no Rio de Janeiro que o governador olhe para esse povo mais carente para a gente é fundamental. O Rio de Janeiro tem muita favela, tem muita gente, tem muitas mulheres, tem muitos jovens que só veem e só lembram da favela quando aparecem na televisão os assassinatos que são feitos por uma polícia que está aí morrendo, mas que também está matando, matando os jovens favelados. Então, esse projeto, deputado Valdeck, fomenta o desenvolvimento, fomenta que aquele que mora lá naquele pedacinho, que ele possa virar um empreendedor, que ele possa buscar esses espaços que são fundamentais. Tem um projeto que é autorizativo, mas o governador esteve aqui dentro, esteve aqui dentro dessa casa, reconhecendo a necessidade do parlamento. Nós sabemos que daqui a pouco nós estamos votando aqui dentro da casa projetos de lei que são fundamentais para o crescimento do estado do Rio de Janeiro, mas sabemos também que o governo Cláudio Castro está com o dinheiro da CEDAI, que foi vendida e que não tem, nós estamos assinando aqui dentro hoje um requerimento para que a gente possa fiscalizar onde está sendo gasto esse dinheiro. Então, nós queremos que o governador Cláudio Castro, que ele autorize esse projeto, que é fundamental para o crescimento econômico e que tira aqueles mais vulneráveis da situação de miserabilidade no nosso estado. Parabéns, Valdeque Carneiro e parabéns a essa casa por botar como primeiro projeto de hoje o projeto que olha para os mais carentes da nossa cidade. Obrigada. Obrigado, deputada enfermeira Regiane. E com a palavra a nova deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Eu quero inicialmente saudar a presidência, a mesa diretora, a equipe de servidores dessa casa que nos brindaram não só com esse novo prédio, mas, sobretudo, com uma nova dinâmica da atuação do poder legislativo, fazendo, sem dúvida nenhuma, uma mudança de paradigma que será, por certo, acompanhado por outras casas do legislativo brasileiro. Eu quero saudar o deputado Valdeque Carneiro pela iniciativa do projeto de lei 4154, que autoriza a criação de uma linha de crédito através da Agência Estadual de Fomento. E, ao saudar a iniciativa do deputado, eu quero saudar tomando como base alguns dados disponíveis, sobretudo, dados do Instituto Brasileiro, de Geografia Estatística, o nosso querido IBGE, que, recentemente, trouxe a público a notícia da não realização de um censo, que é uma ferramenta fundamental para conceber as estratégias da política pública de enfrentamento à desigualdade. Entendi perfeitamente quando o deputado Valdeque Carneiro, no artigo 3º, em seu parágrafo único, fez a criação de uma cota de fomento para a atuação das mulheres negras. É bom que a gente se lembre que, segundo os dados do IBGE, 11 milhões e 400 mil pessoas vivem em todo o território nacional, vivem, moram e favelas. Na cidade do Rio de Janeiro, esse número representa 1 milhão e 500 mil cariocas. Isso quer dizer que 22% da população da cidade do Rio de Janeiro vive em condições desiguais e em condições inadequadas nas nossas comunidades. Em relação ao mercado de trabalho, segundo os dados do IBGE de 2020, mais da metade dos 13 milhões e 900 mil pessoas brasileiras que estão desempregados eram do sexo feminino. 60% se autodeclararam pretas e pardas. Portanto, o parágrafo único do artigo terceiro, quando criava uma cota específica para mulheres brasileiras, para mulheres negras, era a necessidade de construir uma dinâmica diferenciada para que essas mulheres pudessem enfrentar a desigualdade, pudessem conduzir esses lares que, via de regra, são lares chefiados apenas por mulheres, lares suscetíveis, portanto, à insegurança alimentar. Acho que, hoje, olhando para o futuro e trazendo no nosso coração a nossa querida medalhista olímpica, a Rebeca, olhando para a construção da sua família, de uma família que foi conduzida e chefiada por uma mulher sozinha, podemos entender a importância dessa linha de crédito, já que muitas dessas mulheres estão na informalidade e na economia criativa. E que bom que a Assembleia Legislativa iniciou o seu novo momento no Parlamento sob o auspício da tecnologia, da modernidade, mas entendendo qual é o papel dessa casa. É construir projetos de lei, fomentar a atividade parlamentar para enfrentar a desigualdade. E que bom que nós iniciamos o nosso debate no Parlamento com um projeto como esse, que quer criar uma linha de crédito e fomentar a possibilidade de empreendimentos desenvolvidos nos territórios da favela. Muito obrigada, parabéns ao deputado Valdeque Carneiro. Ok. Deputado, estão inscritos para declarar. Com excelência, quer declarar, deputado? Por favor. Senhor presidente, eu queria no tempo que estamos estreando o novo plenário da Assembleia Legislativa e o novo prédio da Assembleia Legislativa cumprimentar a vossa excelência e toda a mesa diretora pelo esmero na conclusão do presente trabalho que teve um esforço coletivo também da equipe da Alerja chefiada pelo Wagner Witter. Há tempo que cumprimento, queria lembrar que ainda no Palácio Tiradentes que eu tive o prazer de participar como parlamentar naquele plenário por 18 anos e 6 meses por autoria de vossa excelência, deputada André Siciliano. Nós saímos do parlamento com um projeto visando atender fortemente aqueles que mais necessitam. E o senhor generosamente concedeu a todo o parlamento com autoria que foi o projeto Supera Rio. E, além do auxílio emergencial, ele tinha um capítulo que visava especificamente o pequeno empreendedor, que você batiza o nome de pequenos empresários, mas o pequeno empreendedor. E me lembro que, naquela ocasião, o deputado Valdeck já teve, através de emendas, a preocupação de abrigar também os empreendimentos em território de favela. Então, nós deixamos o Palácio Tiradentes com esse projeto que virou lei. Se bem que houve muitos descaminhos até chegar esses créditos ao bolso de quem necessitava. E estamos abrindo agora os trabalhos no novo parlamento, especificamente autorizando o governador a criar linhas de créditos para o fomento dos empreendimentos em território de favela. E verifico isso como extremamente positivo, porque a crise social que vivemos é de uma magnitude muito forte, muito forte. E os governos, federal, estadual e municipal, tem que ter enfoque central para esse tipo de questão tão bem abordada pelo deputado Valdeck Carneiro e que todos nós estamos nos tornando coautores. Então, eu queria parabenizar o autor e dizer que o parlamento tem que ter uma atuação cada vez mais voltada para o entendimento da população fluminense, mas em especial para os menos favorecidos. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito para a declaração, deputado Carlos Mink. Presidente democrático André Siciliano, que bom vê-lo aí à frente do parlamento nessa nova sede. Eu fico também feliz, André Siciliano, de ver que você consegue aqui no Rio uma harmonia entre os poderes. Todos estavam na mesa e saudando essa harmonia. Muito diferente do que acontece com o governo federal. O presidente da república ataca sistematicamente o poder judiciário, a CPI, por exemplo. Ainda bem que no Rio a gente tem um rumo a favor da democracia e não que conspire contra a democracia. Eu me inscrevi para declarar o voto favorável ao projeto do meu querido amigo e companheiro Valdeque Carneiro. Um projeto que garante créditos para empreendimentos sociais em áreas da favela, da periferia, para gerar empregos. Eu dou um depoimento. Num tempo que estivemos à frente da Secretaria Estadual do Ambiente, nós abrimos uma linha chamada Território e Cidadania com vários programas. Fábrica Verde de reciclagem de computadores, Ecomoda de reciclagem de roupas e painéis, ecobufê de reaproveitamento de alimentos, de alimentos e partes dos alimentos desprezadas, mas que são saudáveis, como caules, folhas, sementes e os jardineiros comunitários. E nós conseguimos um pequeno crédito, um microcrédito para, por exemplo, depois de fazer um curso de três, quatro meses com a UERJ na área de nutrição, moradores das favelas, sobretudo mulheres, mas não só, organizassem bufês familiares para fornecer tanto um bufê, comida, para batizado, casamento, aniversário, mesma coisa com Fábrica Verde, um microclédito de cinco mil para uma pequena, uma microempresa e para consertar celulares, televisões, com jovens que tinham aprendido até essa profissão. Olha, foi um sucesso. Dezoito mil pessoas foram empregadas nas seguintes favelas. Alemão, Rocinha, Jacarezinho, Mangueira, Salgueiro. Esse projeto foi interrompido. Quem sabe agora, com essa lei sendo aprovada, que o Valdeque generosamente concedeu a coautoria a nós todos e que está alinhada com outras leis que tentam incluir a periferia no desenvolvimento, até para a gente sair dessa história de ter que ter bolsa aqui, bolsa colar, vamos deixar essa turma criar seus empreendimentos e se desenvolver. Então, eu tenho uma esperança, Valdeque, que esse teu projeto, a gente brigando para fazer o cúmprase dele, que a gente consiga reviver experiências como essas que eu mencionei, Fábrica Verde, Ecomoda, Eco Buffet, mas várias outras. Eu estou falando de uma secretaria de Estado que tinha pouco recurso e pouca atuação. Imagina várias secretarias atuando em conjunto e com esses créditos para a periferia desenvolver projetos. É claro, e com isso encerro, que tem que haver um apoio tecnológico de parte do governo, da ciência e tecnologia, da ação social, para que haja bons projetos, que haja formação para que isso realmente prospere e represente o enfrentamento da questão do desemprego no país. O governo federal, o Paulo Guedes, disse que o IBGE está na idade da pedra lascada porque falou do desemprego de milhões de pessoas que estão na informalidade. quem está na idade da pedra lascada é este governo e esse Paulo Guedes e quem sabe projetos como esse, leis como essa, ajudem realmente a combater o desemprego da população e não desqualificando o IBGE, do qual nós temos todo o orgulho. Obrigado, presidente. Parabéns, Valdete. Próximo orador escrito para discutir, deputado Alexandre Kinoploch, perdão, para declarar. Obrigado, presidente. Presidente, a gente já ouviu diversas narrativas aqui sobre esse projeto do cunho social, mas eu queria falar e aí parabenizar o deputado Valdeque Carneiro também da importância, aliás, ao meu ver, da grande importância do cunho econômico desse projeto. As favelas no Brasil movimentam 120 bilhões de reais ao ano. 120 bilhões de reais ao ano. Para ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, a Rocinha movimenta por ano 1 bilhão e 700 milhões. Rio das Pedras movimenta 1 bilhão e 100 milhões. Isso é de uma grande importância. Infelizmente, muito desse comércio acaba sendo informal. E por ser informal, a gente deixa de arrecadar também divisas que são importantes para o Estado e, principalmente, para a gente desenvolver essas regiões. Então, eu queria parabenizar mais uma vez o deputado Valdeque, dizer que, assim como a Gerrio, o Estado, no modo geral, precisa fazer projetos, precisa apresentar mensagens para essa Casa que traga essas comunidades para dentro do grande pacote de desenvolvimento econômico que o Estado do Rio de Janeiro deve lançar nos próximos meses, pelo menos assim eu espero, para que a gente consiga, de fato, usufruir o melhor possível dessa economia. Dizer que eu sou contra aumentos de assistencialismo, isso aí é uma... é algo que eu não abro mão e está dentro do meu conceito econômico. Agora, se a gente puder auxiliar, ajudar e, principalmente, fomentar locais como esse que tem uma grande economia, por que não fazer? Então, mais uma vez, parabéns, deputado Valdeck e a gente continuará aqui batalhando pelo desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Para declarar o autor, deputado Valdeck Carneiro. Presidente, eu já agradeci e renovo os agradecimentos a todos os deputados e deputadas que ofereceram emendas e a maioria delas foi aproveitada. Quero agradecer o entendimento com o deputado Rodrigo Amorim, que também tinha feito uma emenda sobre outro tema e tinha sido aproveitada. E quero ressaltar a importância de insistirmos com essa pauta. Ontem, deputado Luiz Paulo, ontem foi instalado o Conselho Construtivo da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento Econômico Financeiro do regime de recuperação fiscal. deputado Luiz Paulo e eu fomos indicados para representar a LERJ nesse Conselho Construtivo. Agradeço ao deputado André Ciliano, inclusive, por essa indicação. Ontem fizemos a instalação e discutimos que, como nós sabemos que o regime de recuperação fiscal é no fundo, no fundo, uma página da agenda de ajuste fiscal do neoliberalismo e, no máximo, no máximo, deputado Luiz Paulo, o que será possível fazer, como disse o André hoje na frente do governador, no máximo, será possível fazer um mau acordo para a gente não fazer um péssimo acordo? No máximo, um mau acordo, a gente precisa, paralelamente, ter a capacidade de formular um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, porque o regime de recuperação fiscal, ele não é indutor de desenvolvimento. É o Estado que vai ter que formular esse projeto, dialogar com as universidades, dialogar com os atores produtivos, dialogar com os movimentos que representam as diferentes categorias de trabalhadores, para que a gente possa produzir, no médio e longo prazos, receitas novas, duradouras, que diversifiquem a arrecadação e a atividade econômica do Estado. E não é possível, não é possível implementar um projeto como esse, sem enfrentar, deputada Renata Souza, sem enfrentar, deputado Flávio, deputado Quiloploque, sem enfrentar o fenômeno da desigualdade. E a desigualdade se manifesta muito fortemente nesses territórios periféricos, nos territórios de favela, nos territórios populares. Por isso que esse projeto é um projeto também que se inscreve nesta concepção de desenvolvimento. É preciso gerar trabalho, renda e oportunidades nesses territórios. Eu quero também agradecer ao presidente André Vilaverde, da AG Rio, com quem eu discuti esse projeto, que colocou a AG Rio à disposição. Agradeço a você, André e a sua equipe, pelo interesse em contribuir e colaborar para que esse projeto se efetive. Obrigado, Assembleia. Obrigado, André, por pautar o projeto. Ok. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia. A mesma está encerrada. Havendo número legal sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2021 e a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Obrigado, André. 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 A ata reflete com exatidão o ocorrido na 150ª sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas e 24 minutos, encerrou-se às 17 horas e 28 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência, antes de iniciar o trabalho da ordem do dia, primeiro, agradecer mais uma vez a todas as pessoas que contribuíram para que a gente pudesse chegar a esse dia. Porque construir um prédio novo é difícil. Fazer uma reforma num prédio antigo, mais ainda. Tanto é que, marca julho, marca dezembro, falei, vou entrar, se eu não entrar. Então, vim para cá na segunda semana de fevereiro. E a gente foi forçando, marcando, mudando com alguns probleminhas pontuais, vazamento de água, o ar parava, algumas, o próprio elevador. Então, agradecer a todos. Agradecer também às deputadas e deputadas. Então, sempre, a gente está, vamos aqui, está num momento novo. Tem que ter muita atenção e cuidado nas falas, porque as falas estão vazando. Muita atenção e cuidado no que se vê no telefone, porque temos muitas câmeras no ambiente. Temos uma aqui atrás, duas laterais, uma na frente, mais duas ao fundo. Muita, muita atenção. Pedir sempre aos assessores, os seguranças, que possam ficar mais próximo à porta de entrada. Nós temos lá a mesa onde vamos dar entrada nas emendas, projetos. Nós, por conta do avanço da vacina, vamos estar mais presentes. Então, tudo que pudermos fazer e priorizar a presença, vamos fazê-lo aqui, para que a gente possa começar novamente a nossa rotina. Então, o fundamental é que a gente possa procurar ocupar os lugares destinados às assessorias, aos deputados, de novo. fundamental que a parte aqui na frente da mesa possa estar sempre livre e pedir aos assessores para que a gente possa... É difícil, porque a gente acostumou, e a profundidade do plenário não é tão profunda, eu diria, no português, mas que a gente possa agora nas laterais sentar a assessoria e a gente vai aos poucos aqui se adaptando. Por exemplo, eu já vi que a gente precisa retirar a terceira fileira às duas cadeiras. Atrás da tia Ju, ali, duas, para que a gente possa ter um ambiente maior ali no fundo do plenário. talvez a gente precise fazer mais uma uma fileira aqui na frente, talvez reduzir um pouco aqui a presidência aqui. A mesa diretora ficou muito grande, muito avançada. Mas, aos poucos, vamos, porque a gente acostumou-se ao fundo do plenário, assessoria, imprensa, eu acho que fica até mais bacana. Mas vamos, no dia a dia, sempre respeitando os passos um do outro para que a gente possa avançar aqui. Está muito bacana, muito bonito. Mais uma vez, agradecer a todos e todas. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3701, de 21, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei estadual 8.792, de 13 de abril de 20, na forma que menciona, pendendo de pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, de Economia e Doutros e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir e parecer pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio. Não, não vai. Agora, porque eu já autorizei aqui. aqui tem um painel de controle, eu estou aos poucos aqui, e os dois microfones de aparte vão ficar sempre abertos, como agora. Senhor presidente, eu tive uma conversa longa, quer dizer, conversei um pouco com o deputado Luiz Paulo sobre o tema. A matéria é importante, trata sobre a questão dos pescados, há um debate grande sobre esse tema, sobre a equiparação do tratamento tributário feito numa cola que poderia ter sido e pode ter sido feita numa cola de São Paulo e do Espírito Santo. Esse tema foi debatido numa audiência pública, amplamente debatido. O deputado Luiz Paulo sabe da importância deste tema. ocorre que, no intento, há uma questão difícil de superar, presidente, porque a norma paulista, que é utilizada como paradigma, prevê o crédito presumido de 5,9%, que é sobre o valor da saída interna. O que pretende a redução? O PL é que seja equivalente a 7% esse crédito presumido. Então, ele vai além da cola proposta por São Paulo. Senhor presidente, eu creio que esse é um debate importante para a casa fazer. E há emendas que foram colocadas no projeto. Obviamente, se analisarmos a frio, o deputado Luiz Paulo certamente terá um voto divergente, técnico, sobre o tema. Mas o meu parecer será pela constitucionalidade, com emendas, porque ele recebeu emendas e nós vamos aproveitar as emendas para debater o mérito do projeto, sem, obviamente, prejuízo de que haja divergência. Então, pela constitucionalidade, com emendas. Concluindo por... Substitutivo? Por substitutivo, de uma forma final de redação. Voto divergente, senhor presidente. Dado o Luiz Paulo. Senhor presidente, eu não poderia deixar de abrir a sessão no novo parlamento e sem o famoso voto divergente. Tem bonequinha aqui, tá, deputado? O deputado Márcio Pacheco tem razão. No semestre passado, nós fizemos audiência pública sobre esse projeto de lei do deputado Rosenberg Reis. verificamos que era uma cola do Espírito Santo e de São Paulo, consoante previsão do CONFAES e do próprio regime de recuperação fiscal. Isto é possível. Deputado Márcio Pacheco adenda corretamente que a cola, como o nome já diz, que a cola, como o nome já diz, é ipsilíteres. Não pode adendar absolutamente nada. Se o crédito presumido nas duas outras unidades federativas do sudeste brasileiro é 5,9 pontos percentuais, aqui só poderá ter o mesmo número. Mas isso é superável com a emenda. O que eu não considero superável, senhor presidente, e isso tive a oportunidade de dizer na audiência pública, é que o projeto não faz-se acompanhar do estudo de impacto orçamentário financeiro, consoante previsão do artigo 113 da DCT da Constituição Federal de 1988, que diz que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário financeiro. Tive conhecimento de uma forma informal que a Firjan teria feito um estudo de impacto. Ocorre que estudo de impacto feito pela Firjan vale tanto quanto nota de dois reais, ou de três, porque quem faz o impacto tem que ser a Secretaria de Fazenda. e a Secretaria de Fazenda, nem o deputado Márcio Pacheco, trouxe nenhum impacto da Fazenda ao seu parecer. Assim, poxa, senhor presidente, o meu voto divergente é pela inconstitucionalidade da matéria, visto não estar atendendo o artigo 113 da DCT da Constituição Federal de 1988. Pela ordem. Questão de ordem do deputado Márcio. É só para lhe pedir, presidente, para chamar os trabalhadores à ordem, refazer o parecer, que ele é só pela constitucionalidade, porque as emendas foram de plenário. Ok. Apenas pela constitucionalidade. Mesmo assim, um a um. A presidência vai fazer a chamada nominal. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Chico Machado. Acompanhe o senhor relator, senhor presidente. Antes, porém, senhor presidente, dois a um. Eu queria só fazer uma colocação, que eu fui procurado, e lá no município de Quissamã existe uma indústria de pescado que gera 120 empregos. No passado, o estado do Rio de Janeiro já chegou a ter 68 empresas nesse setor. E, por causa da questão da guerra fiscal, nós hoje só temos oito. A última que saiu do nosso estado foi a Camil, que estava instalada em São Gonçalo e tinha mais ou menos 1.200 funcionários. Então, temos que ter todos os cuidados, nós temos que ter, avaliar todos os questionamentos, mas precisamos igualar ao estado de São Paulo e Espírito Santo, porque, senão, o que resta no estado do Rio de Janeiro, nesse setor, nós iremos desativar por total essa questão do pescado aqui no estado do Rio de Janeiro. Quero parabenizar o deputado Rosenberg Reis, que traz esse assunto, e, com todo respeito ao meu amigo e deputado Luiz Paulo, vou divergir da divergência dele. Muito obrigado. Ok. Deputado Rodrigo Amorim. 2 a 1. Sr. Presidente, acompanhe o voto do relator. 3 a 1. Deputado Carlos Mink. Presidente Democrático André Siciliano, para iniciar esse semestre de forma bem diferente dos meus votos, eu acompanho o voto do deputado Luiz Paulo, na CCJ. Ok. Deputado Rosenberg Reis. Foi levar o irmão em casa. Não, ele está aqui na tela. Deputado Rosenberg, está com som, pode falar. Gostei dessa. Rosenberg. Ele está no ar aqui. Deputado Rosenberg, por favor, faz com o dedo, Rosenberg. Deputado Rosenberg, favorável com o relator. Deputado Rosenberg. Deputado Rosenberg. Está sem som aqui para nós. Ele está no telefone, tirou o som do aparelho. Ele já fez assim, mas deixa eu confirmar. Rosenberg, ele está no sistema aqui. Vou botar no Viva Voz aqui. Rosenberg. Viva Voz. Aí. Como vota a Vossa Excelência na CCJ, Rosenberg? Nada. Rosenberg. Alô? Como vota a Vossa Excelência? Presidente. Sim. Alô? Acompanho o voto do Márcio Pacheco. Ok. 4 a 2. Deputada Mônica Francisco. Deputado Luiz, vamos fazer um acordo? primeiro, primeiro esse projeto só vem à pauta se nós tivermos algum número da Secretaria de Fazenda. Perfeito. Ok? E tem que adequar a legislação paulista, está bom? No substitutivo, preparamos isso. Ok. Então, deputada Mônica, por favor. Eu vou acompanhar o voto de vengenço do deputado Luiz Paulo. Ok. 4 a 3. Pela Comissão de Agricultura, deputado Waldo Seaza. Como diz o Dionísio, rei de uma mão. Nosso imperador de Madureira, né? Isso. Nosso líder também da região. Favorável, senhor presidente. Ok. Pela Comissão de Economia, deputado Paulder Carneiro. Paulder Carneiro. Senhor presidente, na Comissão de Economia, eu vou seguir a posição do voto divergente da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável acompanhando o relator da CCJ dentro das condições estabelecidas e propostas por vossa excelência. Com os pareceres emitidos em discussão. Senhor presidente, o senhor me empurrou? Não entendi. O senhor não está colhendo o parecer? Sim. E a tributação não dá para parecer, senhor presidente? Não, aqui nessa não. Mas vossa excelência pode... Não, não é no primeiro projeto? É, sim senhor. Então, como é que não dá? Tem que dar. No meu papel não há, mas sem problema. Pela tributação, deputado Luiz. É boicote do Marquinho. Não, não, não. É porque às vezes o Marquinho copia a pauta e ele copia a pauta divergente. Não, estou brincando. É que esse projeto só é sobre tributo, não é? Aham. O meu voto solitário não mérito, senhor presidente. Na medida que não atende a DCT, artigo 113, é contrário. com os pareceres emitidos em discursão. Não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, o presidente proposta receber oito emendas e retorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 43-47, de 21, de autoria do deputado André Siciliano, que dispõe sobre o laudo médico pericial que atesta deficiência irreversíveis. Pedendo de pareceres das comissões de condição, justiça da pessoa com deficiência, de saúde, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sim, senhor presidente. Sim. O parecer, senhor presidente, é pela constitucionalidade com a emenda e explico. No parágrafo primeiro, vossa excelência propõe que o laudo de que trata o caput desse artigo será válido para todos os serviços públicos e benefícios. A CCJ, com muito respeito, propõe que nós coloquemos aqui como emenda a palavra estaduais, benefícios estaduais, porque no projeto original é apenas benefício. Então, minha proposta é a constitucionalidade com emenda, apenas para colocar a palavra estaduais logo após o benefício. A ideia desse projeto, para ajudar, ele vai receber emenda, vamos tirar de pauta. Porque, muitas das vezes, a mãe é o responsável, tem que ter um laudo a cada seis meses. E o laudo, sendo de médicos, para testar a deficiência, muitas das vezes, em benefício estadual, federal, é importante que o laudo tenha validade. Depois, aquela coisa que a gente já sabe. Aqui, se nós fôssemos legislar sem uma legislação concorrente, sem usar defesa do consumidor, a gente quase não poderíamos legislar. o exemplo maior é a cota nas universidades, que foi a que, o primeiro parlamento do Brasil que avançou na questão da cota. Então, as mães reclamam muito por conta dessa coisa de ter que, muitas vezes, cada seis meses, volto a afirmar, ter que ter um novo laudo. Sem problema. Sem problema. Eu vou propor mais que isso. Pelo controle aqui, nós temos quatro emendas. Vou pedir para a comissão daqueles adolescentes, a comissão de saúde, possa realizar uma audiência com os pais ou o responsável. Então, nesses termos, senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade, sem emenda, aguardando o resultado da audiência pública. Então, vossa silêncio autorizar, chamar os trabalhos da ordem, do parecer pela constitucionalidade. Eu agradeço. Pela comissão da pessoa com deficiência, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputada Franciane Mota, deputada Franciane Mota, deputado Pedro Ricardo, nosso gravata branca hoje, deputado Pedro Ricardo, deputado Dionísio Lins, senhor presidente, eu gostaria de primeiro parabenizá-lo por esse momento histórico. Veja, aqui hoje o parlamento fez acontecer sobre o seu comando num belo evento de democracia. de modo que vossa silêncio encerrou lá no Palácio de Iradente e hoje inaugurou aqui, neste edifício que é o Lúcio Costa, o antigo Banerjão que passou a ser o Alerjão. Eu devo registrar os nossos parabéns, os parabéns do nosso partido, do nosso presidente de honra, Francisco Dornéres, que pediu para lhe transmitir o abraço e dizer à vossa excelência que estou atento, caminhando com vossa excelência, aguardando para que eu possa anunciar oficialmente o meu parceiro político no executivo. Quero dizer, vossa excelência, que a democracia é a coisa que mais nos encanta e, aliás, depois eu vou fazer um pedido à vossa excelência com relação à nossa sede histórica aqui. Parabéns, deputado André Siciliano. Devo dizer que hoje entrou para a história a administração de vossa excelência entregando esse parlamento do jeito que foi entregue. Esse parlamento será exemplo para o Brasil e eu pedi à vossa excelência inclusive e encaminhei que vossa excelência determinasse ao diretor-geral para que colocasse na nossa casa de leis o nome e o logotipo da Alerj. Porque o nosso prédio não tem como as pessoas que são turistas internacional e mesmo nacional descobrir o parlamento do estado do Rio de Janeiro. vai encontrar na praça 15. Mas eu fiz por escrito pedindo à presidência que determine implantar o letreiro alérgico logotipo de um lado e na frente o nome por extenso deste parlamento. Afinal de contas aqui é uma casa do povo e depois fora do microfone vou fazer um outro pedido. Eu voto favorável e voto e quero dizer a vossa excelência que no momento oportuno quero poder dizer o representante do ex-ministro ex-deputado federal ex-senador da república Francisco Dorneres será André Ciciriano e nós vamos estar eu vou estar caminhando meu partido progressista com 133 para o senado tenho dito voto favorável estamos juntos ainda bem que vossa excelência declinou o número que não é o certo senão seria a campanha antecipada pela comissão de saúde deputada Marta Rocha cumprimentando vossa excelência pelo projeto parecer favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes deputado Eleomar Coelho deputado Eleomar Coelho favorável obrigado com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu quatro emendas e retorna as comissões deputado Eleomar seu som está aberto por favor anuncio em tramitação ordinária segunda discussão projeto de lei 1597 de 19 de autoria do deputado Daniel Librelon que dispõe sobre a humanização do atendimento na área da saúde pública estadual e das outras providências em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu uma emenda e retorna as comissões de autoria você falou que seria o último projeto da pauta mas sem problema então a presidência chama os trabalhos a ordem em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam o marido como estão aprovados vai a autógrafo anuncio em votação em primeira discussão projeto de lei 3771 de 18 de autoria do deputado Fábio Silva que obriga a disponibilização em emergências de unidades de saúde públicas e privadas o telefone e o endereço do plantão judiciário pareceres da comissão de constituição pela condicionalidade saúde favorável de orçamento finanças realização financeira e controle favorável novos pareceres da emenda de plenário da comissão de constituição justiça favorável com subemenda de saúde favorável com a subemenda da comissão de constituição justiça de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com a subemenda da comissão de constituição justiça relatores deputados serginho marta rocha março canela março lemos deudalto e março canela em votação parecida parecida de comissão de constituição justiça com subemenda com subemenda emenda de plenário e a cidadão e a cidadã as vezes passa na recepção de hospital seja público seja privado vossa excelência sabia que as reclamações contra planos de saúde aumentaram em mais de 10 mil por cento em 2020 senhor presidente vossa excelência sabia que os planos de saúde no Brasil registraram em média 411 reclamações diárias na pandemia queixas sobre reembolso crescem 66% com relação a 2019 só na defesa do consumidor senhor presidente foram mais de 200 reclamações com relação a hospitais públicos e privados no mês passado o que eu pretendo com esse projeto presidente é muito simples que em toda recepção seja de hospital público ou privado tenha uma placa grande legível com o número do plantão judiciário mais próximo daquele hospital é um projeto muito simples porque muitas vezes a pessoa não sabe a quem recorrer no hospital público privado então o projeto é muito simples é só apenas disponibilizar uma placa legível disponibilizando também o telefone do plantão judiciário mais próximo daquele hospital obrigado presidente parabéns deputado anuncio em primeira discussão o projeto de lei 178 de 2019 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 5.833 de 28 de outubro de 2010 para criar o programa estadual permanente de prevenção e combate às doenças associadas à disposição solar do trabalhador rural do pescador profissional e do aquicultor pareceres comissão de condição pela juridicidade trabalho e legislação social e seguridade social favorável de agricultura pecuária política rural agrária e pesqueira favorável de saúde favorável de orçamento favorável relatores deputados Luiz Paulo Mônica Francisco João Peixoto Marta Rocha e Rodrigo Bacelar em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões em discussão única projeto de resolução 549 de 2021 de autoria da deputada Zeidan concede medalha tiradente respectivo diploma ao tenente coronel da polícia militar do estado do Rio de Janeiro Júlio César Veras Vieira parecida a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rosenberg Reis projeto de resolução 576 perdão em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo com voto pela abstenção do novo projeto de resolução 576 de 2021 de autoria do deputado Sérgio Fernandes que concede medalha tiradentes ao advogado doutor Carlos Afonso Leone Neto parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam por isso como estão aprovados vai autógrafo com voto pela abstenção do novo projeto de resolução 604 de 2021 de autoria do deputado Luiz Paulo concede medalha tiradentes respectivo diploma ao injustíssimo senhor Berajara das Chagas Favila parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado com abstenção do novo para declaração de voto vai a promulgação deputado Librelon em seguida deputado da enfermeira Regiane nós ainda teremos 30 minutos para o expediente final vamos saber o livro ok então deputado Daniel no expediente final temos escrito deputado Luiz Paulo Eleomar Coelho Marta Rocha Alana Passas Renata Souza acredito que não não dê para todos deputado Eurico né perdão 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 eu estava olhando a outra página Luiz Paulo Eleomar Coelho Alana Passas Alexandre Quinoploque Pobel Renata Souza e agora Eurico Júnior seguida deputado Alexandre Quinoploque por favor deputado Daniel Librelon por favor senhor presidente o nosso projeto de lei ele vem com o intuito de humanizar os atendimentos públicos na área da saúde humanizando e trazendo não só para a população mas também como para todos os profissionais a gente tem observado e não é difícil de enxergar o quão necessário é importante dar a todos os profissionais da saúde essa possibilidade de receber não só o apoio técnico mas também na questão de estrutura para a realização dos seus trabalhos e eu fico aqui grato pelos meus pares nos apoiar nesse projeto e também trazer mais humanização na área da saúde no estado do Rio de Janeiro desde já obrigado e Deus abençoe a todos deputado enfermeiro e vamos ao expediente final Alô Não, presidente queria declarar meu voto favorável ao projeto de lei do deputado André Libreilon eu retirei a emenda a pedido do deputado para que a gente pudesse dar mais celeridade a esse projeto de lei para que ele fosse ao executivo e obviamente ser aprovado no entanto a iniciativa precisa ser até aperfeiçoada nós estivemos com os trabalhadores de Duque de Caxias senhor presidente são trabalhadores que estão há dois anos servidores públicos daquela municipalidade que estão há dois anos sem poder tirar férias né a prefeitura tem dado férias para os contratados mas para os servidores públicos de Duque de Caxias eles trabalham né com regime quase que de escravidão porque estão estafados cansados né do atendimento diário à população que necessita de um atendimento mais humanizado recebi hoje pela manhã os trabalhadores de engenho de dentro da UPA de engenho de dentro né que estão sem salários que foram tirados gratificações que são fundamentais para o seu dia a dia esses trabalhadores estão trabalhando em quantitativo reduzido senhor presidente na área vermelha como é que pode trabalhar um técnico de enfermagem para mais de 13 pacientes fora as crianças então nós precisamos de humanização sim mas nós precisamos de condição de trabalho nós não podemos trabalhar quando chega uma pessoa né que está lá precisando no nosso atendimento precisando ser entubado e a gente precisar tirar dinheiro do próprio bolso para comprar uma pilha para botar no laringoscópio isso não é um trabalho humanizado as pessoas que estão lá no dia a dia trabalhando com covid precisam desse olhar diferenciado do parlamento do deputado Daniel Librelon que está trazendo aqui essa questão para que a gente possa dialogar com o poder executivo não dá para uma organização social tratar os seus colaboradores dessa forma e isso é a organização social Rio e Saúde né então presidente meu voto foi favorável tirei a emenda para poder o projeto avançar mas queria deixar essa minha indignação no momento que os trabalhadores da área da saúde mais precisam né que o executivo trate eles com humanização a gente vê né vários prefeitos tratando os trabalhadores da área da saúde dessa forma então parabéns deputado Librelon esperamos que o que o estado né é aprove esse projeto que o executivo sancione e a gente consiga aí dar mais um passo na valorização dos trabalhadores da área da saúde obrigado presidente não havendo quem queira declarar voto a presidência declara encerrada a sessão ordinária do dia 3 de agosto a nossa primeira sessão extraordinária mais uma vez agradecemos a todas e todos passa-se ao expediente final primeiro orador escrito nobre deputado Luiz Paulo terminamos a sessão sem nenhum pedido de verificação da bancada do novo parabéns parabéns e às 18 horas nas horas da ave maria senhor presidente senhoras e senhores deputados lembrou bem o presidente que são 18 horas em ponto lá no engenho de dentro um bairro que o Alexandre deputado do novo não conhece gente dentro na chave de ouro onde me criei lá tem a igreja de nossa senhora da conceição e são sebastião do rio de janeiro que eu tive o prazer de frequentar quando jovem que às 18 horas e às 6 horas da manhã tocava ave maria de gunô que é uma das mais lindas ave marias que eu conheço então quando o presidente fala em 18 horas da ave maria é porque a igreja católica apostólica romana consagrou esses dois horários 6 da manhã e 18 horas lá em Patia ainda deve ser ter essa prática fazendo essa lembrança eu hoje me sinto um peixe fora d'água senhor presidente que também faz parte do nosso cancioneiro um peixe fora d'água porque durante 18 anos e 6 meses trabalhei no parlamento no palácio tiradentes e com todas as precariedades que lá tinha de adaptação há um legado histórico republicano profundamente importante para o nosso país para o nosso estado porque fomos capital da república e o parlamento lá funcionou fomos estado da Guanabara e o parlamento lá funcionou em 15 de março de 75 ocorreu a fusão e o parlamento lá funcionou e agora a partir de hoje estamos vivendo um novo momento o parlamento no edifício professor e grande urbanista Lúcio Costa que também me orgulha muito porque foi um nome brilhante da nossa arquitetura urbanística responsável também entre outros responsáveis pelo projeto de Brasília e também deputado Alexandre o senhor que é muito jovem foi Lúcio Costa que preparou o plano de desenvolvimento da Barra da Tijuca a partir dos eixos da Avenida das Américas e naquela época da Via 11 que depois se chamou Avenida Ayrton Senna não é um nome que faz parte da história da nossa cidade e da história do nosso estado e do nosso país então queria homenageá-lo também por dar o nome ao nosso prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e desejar aos deputados e deputadas que tenham uma rápida adaptação a tanta tecnologia e a tantos incrementos diferenciados em relação ao parlamento anterior que a nossa produção legislativa possa cada vez mais ser qualificada em benefício da população do nosso estado principalmente da população mais desassistida deputado presidente André Siciliano na abertura da Assembleia não dos trabalhos legislativos eu sentado ali nas cadeiras dos deputados olhava para mesa diretora presidida por vossa excelência e via a representação de todos os poderes e um discurso em comum de unidade a favor do nosso estado esse discurso é raro no nosso país mas está se tornando comum no nosso estado respeitada todas as diferenças políticas que temos principalmente com o executivo a quem cabe convergirmos ou divergirmos e eu sempre prefiro estar no lado das divergências mas numa convergência comum e a convergência comum é sempre a favor da população fluminense então é um raro momento essa fotografia da mesa senhor presidente que devia ser estampada lá em Brasília porque o que eu vi ontem à noite foi exatamente um desrespeito institucional muito grande o presidente Bolsonaro com essa história do voto impresso ele ataca as instituições na sua essência e ontem teve uma dura resposta que a seja do Tribunal Superior Eleitoral que a seja do Supremo Tribunal Federal e eu não acho isso bom para o nosso país porque nos sistemas de pesos e contrapesos todos os poderes deveriam ser como aqui ficou consagrado na tarde de hoje harmônicos e independentes entre si então para concluir senhor presidente eu queria deixar aqui registrado que o grande a grande retomada dos trabalhos no parlamento fluminense no prédio Lúcio Costa foi a mesa que foi composta mostrando que a construção da república a construção do estado podem de fato pautar o comportamento de todos porque o que ficou aqui demonstrado encerrando foi o respeito entre os poderes de forma harmônica muito obrigado senhora presidente próximo orador inscrito é o nobre deputado Eliomar Coelho vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental presidente o nobre presidente que é jogo queria solicitar minha dispensa considerada que é acatada pela presidência deputado Eliomar próximo orador inscrito é o nobre deputado Alana Passos vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputado Alana deputado Eliomar o seu som está aberto deputado Alana Passos próximo orador deputado Alexandre Kinoploch não se encontrando presente próximo orador inscrito deputado Pobel deputado Pobel vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente e quem nos assiste pela TV alérgica primeiro quero parabenizar a mesa diretora na pessoa do presidente essa aqui quem ganha com esse novo plenário é a população do estado do Rio de Janeiro até porque presidente em exercício te ajudo aqui são votadas todas as leis que movem o cotidiano da população fluminense então parabéns a todos que contribuíram de alguma forma para que esse plenário viesse se modernizar e atender não só os parlamentares mas a população do estado do Rio de Janeiro nós estamos voltando do recesso parlamentar presidente e eu aproveitei o tempo de recesso para visitar os municípios da região norte e noroeste do nosso estado ouvi as demandas foram centenas e centenas de quilômetros percorridos dezenas de municípios presidente para se ter noção nessas minhas visitas fiscalizações que tem sido um marco no nosso mandato eu cheguei a divisa de dois estados cheguei na divisa com dois estados estado de Minas e no estado de Espírito Santo fui a todos os municípios da região norte e noroeste existe um distanciamento dos municípios do interior com a nossa capital e infelizmente infelizmente todos os governos que passaram pelo governo do estado todos os governadores que passaram pelo estado do Rio de Janeiro nunca deram atenção atenção necessária aos municípios do interior existe esse distanciamento existe eles medem a questão eleitoral é difícil pegar um governador que vai investir o mesmo milhão de reais que ele investiria em São Gonçalo que tem mais de 700 mil eleitores ele não vai investir em Varresai porque eles pensam em votos só que lá presidente nós temos seres humanos nós temos pessoas que necessitam que necessitam do atendimento público principalmente tratando-se de saúde presidente e quando eu falo de saúde o interior encontra-se completamente abandonado em uma das minhas em uma de minhas fiscalizações passei por campos na UPA de campos mais precisamente no bairro de Guaruz bairro de Guaruz presidente e já é a quarta vez que eu fiscalizo aquela UPA eu queria que pedia ao governador né aproveitar que ele esteve aqui hoje na inauguração do novo plenário celeridade nas obras de manutenção de manutenção daquela unidade unidade essa presidente que se encontra em estado deplorável desumano a forma que tratam não só os pacientes como tratam os funcionários queria deixar claro que quem chega a procurar uma unidade pública de saúde chega com milhares de problemas ou você acha que a pessoa está indo ali passear já chega cheio de problemas e quando adentra aquilo que era para ser uma UPA na verdade presidente está em ruínas parece que está desabando você pisa o chão afunda você olha para o teto cai água os banheiros interditados consultores interditados e na ocasião da minha fiscalização coincidência ou não por incrível que pareça quem me ligou foi o governador presidente eu pude esplanar cobrar e falar da situação calamitosa que a população campista passa com aquela unidade eu espero que as minhas cobranças as fiscalizações os vídeos que nós temos publicados em nossas redes sociais surtam efeito surtam efeito porque estamos falando de vidas de vida e a vida presidente é o bem mais precioso que nós temos e não pode ser tratado com descaso como vem sendo tratado em algumas unidades do nosso estado do Rio de Janeiro eu peço aqui o governador do estado do Rio de Janeiro cordialmente que ele tenha sensibilidade em acelerar e dar celeridade a todas as obras de manutenção de manutenção dessas unidades de saúde e que cobre do secretário uma fiscalização mais acirrada em cima dos funcionários dessas unidades porque quando eu cheguei nessa unidade é obrigação da unidade pública expor deixar exposto para a população os funcionários que estão de plantão naquele momento presidente e eu não encontrei isso na unidade de pronto atendimento em campos eu encontrei médicos dormindo população esperando atendimento e quando souberam que era o deputado Paul Bel que estava lá uma correria carro chegando correndo na unidade médico com cara de sono e comigo não vai ter essa não presidente é pé na porta e dedo na cara quem está ali está sofrendo algum tipo de enfermidade e não pode ficar horas e horas esperando e o que eu ouvi de uma responsável é que os médicos ficam sobre aviso muitos deles já talvez não ficam na unidade e porque não dá movimento e eu fiz um questionamento presidente caso acontecesse um acidente naquele exato momento vamos dizer que 50 pessoas num transporte público precisassem de um atendimento emergencial como é que faríamos se os médicos não estavam na unidade como é que faríamos não faríamos perderíamos vidas por isso que eu insisto em fiscalizar todas as unidades do estado do Rio de Janeiro principalmente tratando de saúde tenho recebido diversas reclamações de diversas unidades e eu vou em todas presidente eu vou em todas todas as unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro me farei presente para fiscalizar cobrar e denunciar afinal eu fui eleito chancelado tutelado para cobrar para fiscalizar para tentar fazer que o dinheiro da população pago gasto através de imposto retorne para ela com serviços bem prestados e não é o que vem encontrando mas eu tenho certeza né tenho certeza que o nosso governador irá sensibilizar as nossas cobranças irá cobrar do secretário estadual de saúde que medidas cabíveis e com celeridade seja tomada nessas unidades eu estarei em todas as unidades e estarei aqui presidente na tribuna cobrando exercendo a nossa real função e a principal que é fiscalizar então fica aqui esse meu desabafo citei a UPA de Campos porque é uma UPA que atende a maioria da população campista por conta do descaso que o prefeito vem tratando aquela população porque se eu pegar as minhas redes sociais e meu whatsapp o que eu tenho de reclamação dos campistas em relação a saúde do município é a UPA que vem tentando minimizar essa situação mas aí eu chego na UPA e vejo aquela situação deplorável nós temos que tratar aquela população com muito respeito eu fiquei hoje sabendo presidente que após as nossas denúncias na noite de ontem começaram a obra de uma caixa d'água que tem nessa UPA deputado Brasão uma caixa d'água que vem botando água 24 horas para fora a ponto de desabar em cima da UPA uma tragédia anunciada e recebi um vídeo que começaram essa obra graças às nossas denúncias e fiscalizações estou falando aqui que enquanto eu for parlamentar e Deus me der força eu vou continuar fiscalizando município por município unidade pública por unidade pública porque eu não fui eleito para ser despachante do governador eu não fui eleito para vir aqui elogiar até porque todo mundo paga seus impostos e os serviços acabam sendo obrigações dos poderes públicos principalmente do poder executivo do poder executivo é inaceitável inaceitável o parlamentar usar muitas das vezes a tribuna só para parabenizar o governador só para parabenizar até porque eu não entendo parece que o governador está fazendo aniversário todo santo dia não tem que ter parabéns tem que ter a cobrança tem que ter a cobrança eu sei que muitos que estão escutando meu discurso alguns parlamentares vão levar em tom de fofoca está vendo o deputado Paul Bel eu estou lá comprando mas eu estou exercendo a função eu estou sendo os olhos do governador nessas unidades não vou passar a mão na cabeça ele pelo contrário tem que me agradecer ele tem que me agradecer porque eu estou tentando minimizar a situação caótica que a população do Rio de Janeiro passa com descaso relacionado à saúde muito obrigado presidente que Deus abençoe queria deixar um recadinho aqui né enquanto Deus me der força enquanto Deus me der saúde eu vou continuar sendo esse deputado por uns classificado como maluco por outros descontrolados mas pela população de bem eu tenho dado meu sangue tenho dado minha vida defender aqueles que precisam muito obrigado presidente próxima oradora escrita é a nova deputada Renata Souza vossa excelência dispõe 10 minutos no tempo regimental senhora presidenta senhores deputados e deputadas bom eu tomo assento nessa tribuna de hoje justamente para trazer aqui um tema que eu acho que é fundamental nesse momento olhando não só o lançamento desse plenário um plenário que traz recursos tecnológicos que antes não tínhamos no Palácio Tiradentes mas evidentemente esses recursos tecnológicos toda possibilidade que nos oferece esse plenário tem que garantir maior forma de participação da nossa população tem que garantir mais democracia mais tentativa de aproximação com a população a partir da realidade que vemos na nossa cidade no nosso estado e em diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro é nesse sentido Tia Ju que eu digo que protocolei hoje nessa casa uma CPI para investigar as denúncias de abuso sexual dentro do Degase e digo isso nossa querida presidenta Tia Ju que fez um projeto de lei importantíssimo nessa casa com relação a garantia de agentes femininas dentro do sistema socioeducativo feminino e que por óbvio nós sabemos das necessidades e vulnerabilidades que essas adolescentes encontram num espaço de privação de liberdade então nesse sentido eu acho que onde há denúncias de violência sexual mas também a partir dessas denúncias que ocorreram duas meninas podem estar grávidas isso é seríssimo estamos falando de meninas de mulheres que estão sob tutela do Estado e o Estado precisa garantir que essas meninas e adolescentes tenham a sua integridade física moral preservada então nesse sentido Tia Ju recolhemos as assinaturas necessárias para a abertura da CPI nesta casa mas é isso a gente está num momento que essa casa tem muito trabalho e por óbvio tem algumas CPIs em curso e assim eu conversei com o presidente André Siciliano e falou tem muita CPI aqui acontecendo nesse momento eu falei assim claro essa casa é uma casa produtiva é uma casa que trabalha então sem dúvida nenhuma temos muitas CPIs mas eu fiz questão de pedir essa porque eu compreendo que esse parlamento precisa dar uma resposta para a sociedade quando o Estado tem sob tutela mulheres e essas mulheres são violentadas sexualmente essa casa tem que dar uma resposta ativa à altura da necessidade da nossa população da necessidade das nossas mulheres então nesse sentido a gente está esperando esse processo transcorrer dentro da Assembleia Legislativa para que a gente possa dar o respaldo necessário dentro do sistema sócio-educativo e é claro deputada Thiadju autora dessa lei a gente vê com muita preocupação inclusive o veto do governador ao projeto de lei que garantiria essas agentes femininas dentro do Degas então a gente fez aqui e na abertura de testes aqui dessa casa a gente inclusive fez um voto para a derrubada do veto do governador justamente entendendo o quanto que essa casa precisa ser proativa e protagonista no cuidado com as nossas mulheres em especial as mulheres que estão sob tutela do estado sob tutela do governo então deixar aqui ressaltado o pedido dessa CPI vamos ver os trâmites dentro dessa casa e assim que alguma CPI acabar porque são sete deputada Tia Ju que podem ocorrer concomitantemente e já estamos com esse número limite de CPIs mas a gente espera que assim que a próxima CPI acabar seja instalada a CPI que vai apurar os abusos sexuais dentro do sistema Degas e eu quero convidá-la Tia Ju e os demais deputados e deputadas que quiserem compor essa CPI que possa contribuir para que a gente respalde e resguarde as nossas mulheres sob tutela do Estado Senhora Presidenta eu também gostaria de tratar de mais um tema muito rapidamente a gente está chegando no segundo semestre já estamos no segundo semestre e eu sinto falta de um uma mensagem do governo que possa nos dizer quais são os seus planos para a execução orçamentária do dinheiro que vai vir com a venda da CEDAI é por isso que apresentei na casa também no dia de hoje a tentativa de construção de uma comissão que possa acompanhar a execução distribuição financeira do dinheiro advindo da venda da CEDAI serão pelo menos 22 bilhões dinheiro que o Estado do Rio de Janeiro nunca viu nem na época das vacas gordas Copa do Mundo Olimpíada então essa casa de leis que tem a obrigação de fiscalizar o governo do Estado precisa trazer essa comissão de acompanhamento sobre a distribuição desse dinheiro para que a gente possa ter transparência mas nem só isso que essa casa de leis também possa de alguma forma interferir questionar e acompanhar um dinheiro que é tão importante para o Estado do Rio de Janeiro nós estivemos aqui no outro plenário Barbosa Lima Sobrinho brigando para que a CEDAI não fosse privatizada se a CEDAI foi privatizada e se esse dinheiro chega para o Estado e não há clareza transparência de como esse dinheiro será investido ora senhora presidenta a gente acaba entregando um cheque um cheque em branco para o governador do Estado então nesse sentido também fiz essa comissão de representação e acompanhamento sobre os recursos advindos da venda da CEDAI é por isso senhora presidenta que estamos aqui para garantir que o governo do Estado tenha transparência nas suas ações e uma vez que falte transparência que a gente possa cobrar dentro desse parlamento isso é tudo senhora presidenta uma boa tarde para o nosso morador inscrito é o nobre deputado Eurico Júnior a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente presidenta senhores deputados senhoras deputadas eu não vou usar o tempo todo eu queria só usar hoje esta tribuna para parabenizar o nosso presidente André Ciliano toda a sua a mesa diretora dessa casa todos os servidores todos aqueles que trabalharam nesses últimos quatro anos e também parabenizar o ex-presidente que comprou esse prédio pensando na instalação do poder legislativo centralizando aqui os três prédios que funcionavam como sede da Alerje o da Rua da Alfândega o Palácio e o Anexo e hoje estamos super bem instalados esse plenário ficou realmente muito bonito com uma tecnologia muito boa podendo ser considerado e já sendo considerado um dos melhores de todos os estados do nosso Brasil e os gabinetes também de todos os parlamentares excelentes com condições mesmo dignas de todos aqueles que trabalham e a gente vê a alegria de todos os servidores que estão aí ligados à presidência à segurança todos os setores todo mundo trabalhando feliz nesse prédio então não poderia deixar de parabenizar meu amigo deputado André Ciliano a mesa diretora e todos os chefes de diretoria que ajudaram essa reforma como falou o presidente construir já é difícil agora reformar ainda mais difícil mas tiveram aí vários engenheiros vários especialistas e o resultado foi esse aqui e na pessoa do Wagner Victor eu queria parabenizar todos os servidores que cuidaram de todos os detalhes para que nós pudéssemos ter esse excelente prédio do poder legislativo do estado de Rio de Janeiro muito obrigado senhora presidenta e parabéns a todos os deputados que aqui vão ter condições de fazer um belíssimo trabalho em prol do nosso estado do Rio de Janeiro valeu próximo orador escrito é o nobre deputado Alexandre Freitas a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigado presidente é inegável que esse novo prédio traz um ar de inovação revigora as nossas energias para produzir pelo estado do Rio de Janeiro nós deixamos um parlamento saudoso que contém a história não apenas do estado do Rio de Janeiro mas do Brasil já que já foi a câmara dos deputados federal esse plenário aqui tecnológico moderno eu espero que ele contamine todos os deputados para que a gente inove no estado do Rio de Janeiro muito se falou na sessão de inauguração que os poderes são harmônicos e são independentes mas a harmonia ela não pode se traduzir em condescendência falou-se muito que aqui é a casa do diálogo que é a casa da construção de leis mas falou-se muito pouco que o parlamento ele tem uma função primordial de fiscalizar fiscalizar a função final do executivo a atividade fim do executivo mas fiscalizar o orçamento de todos os poderes e de todos os órgãos autônomos e é muito emblemático também que esse novo plenário esteja aonde era um cofre e que esse simbolismo também contagia os parlamentares para que esse plenário passe a salvar guardar os interesses do pagador de impostos esses que pagam o meu salário o salário de todos nessa casa e de todos os agentes públicos do estado mas que durante muito tempo vem sendo preterido por interesses corporativistas salvar guardar o interesse do pagador de impostos e corrigir por exemplo um erro um equívoco desse parlamento que tornou o estado do Rio de Janeiro o estado mais caro para se gerar emprego e para se gerar riqueza salvar guardar o interesse do porteiro da empregada doméstica que hoje vê o seu ICMS sendo usado para bancar a aposentadoria na babesca de agentes públicos da elite do serviço público que nunca contribuiu para ter a quantidade de dinheiro que eles recebem por essas aposentadorias e quando você recebe algo por aquilo que não pagou não é direito adquirido é privilégio adquirido esse plenário precisa passar também a salvaguardar o interesse dos empreendedores que é de quem de fato desenvolve a nossa sociedade quem gera emprego quem gera renda empreendedores que ficaram reféns de fiscais que não estão preocupados em educar estão muito mais preocupados em autuar com fim arrecadatório então eu espero que essa casa inove e traga para o estado do Rio de Janeiro a iniciativa de trazer em âmbito estadual o conceito de abuso regulatório para que todo cidadão possa questionar uma regulamentação abusiva coisa que o Ministério da Economia vem fazendo em âmbito federal e a gente poderia também presidente aproveitar esse ar de inovação e esquecer essa indumentária aqui clássica para alguns mas que não tem função alguma poderíamos agora trabalhar por exemplo para que a gente abdique da gravata torne ela facultativa e traga esse ar de modernidade para esse plenário que está bem bonito obrigado presidente próximo orador escrito é o nobre deputado André Correia a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental querida querida presidente aqui dos trabalhos Tia Ju deputada que eu admiro muito pelo pelo seu compromisso sobretudo com aqueles que mais precisam do nosso estado e é com alegria Tia Ju que retorno aqui ao plenário são 26 anos de vida pública são 7 mandatos legislativos e sempre exercidos com paixão com vocação e eu não poderia deixar no dia de hoje que é um dia histórico que o poder legislativo constrói mais uma uma página importante na sua história deixar aqui registrado para os anais onde esse novo esse novo espaço físico que ficou tão ficou tão bem aparelhado saudar a mesa diretora na pessoa do nosso presidente André Siciliano incentivar e dizer o quanto é importante no momento que o Brasil vive tanto extremismo onde o Brasil vive uma polarização que não está fazendo bem para o Brasil não está fazendo bem para a população brasileira onde as pessoas parecem que não querem ouvir o diferente e isso nunca é bom isso nunca acaba bem e que o nosso nosso antigo plenário que é o Palácio Tiradentes de tantas histórias de tanto tanta força histórica e que vai se transformar aí no museu da democracia no museu do respeito ao próximo no museu de conviver com o diferente que possa ser esse símbolo físico desse Brasil que a gente precisa retomar eu acho que é super legítimo as pessoas não pensam parecidas é legítimo que as pessoas pensem diferente que debatem mas que sobretudo que haja respeito e haja disposição para escutar o outro e a gente infelizmente não está vendo isso na política no Brasil e isso está chegando nas famílias e isso está chegando de uma forma que não é boa já dizia um reino dividido não prospera e te ajude se eu pudesse me colocar uma característica nesses 26 anos de vida pública e no momento de reconstrução diante de todas de todo o deserto que eu passei na minha vida recentemente uma das características que eu sempre procurei ter é a característica de procurar fazer ponte entre as pessoas tem muita gente que infelizmente só faz muro eu procurei na minha vida pública ao longo desses 26 anos fazer ponte e é com esse espírito que eu estou aqui de cabeça erguida com a consciência tranquila rodando os 92 municípios do Estado porque tem uma coisa que só só a sua postura pode conferir aquele que te vê que é o respeito a forma republicana de lidar com as pessoas e graças a Deus eu tive muito apoio de todos nesse momento difícil que passei da minha vida estou aqui em pé de cabeça erguida continuando a minha vida pública continuando a representar aqueles quase 70 mil cariocas e fluminenses que me colocaram aqui e eu não poderia deixar num dia histórico como hoje de fazer esse registro e de sobretudo dizer para você que conviveu comigo para você que conhece a minha trajetória para você que acompanha a minha vida pública que a gente está aqui firme vamos continuar na luta na luta para representar você com a maior dignidade possível e com coração em paz interior e seguindo em frente então, Thiago Ju obrigado pela oportunidade parabéns aí pelo mandato parabéns pelas iniciativas e já digo aqui conte comigo na derrubada do veto já pode contar um votinho já somos dois e estamos juntos e viva o parlamento fluminense que é o poder mais fiscalizado que é o poder mais exposto porque aqui com os nossos defeitos e com as nossas virtudes aqui está a representação da população do Rio de Janeiro nas suas mais diferentes matizes e eu tenho muito orgulho de há 26 anos estar fazendo parte desse parlamento um abraço um abraço a todos que nos ouvem aí nos assistem pela TV Alerj um fim de noite de paz e até a próxima obrigado deputado não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão abone ol